Eu estava aqui pensando com os meus botões. Investir nessa franquia foi a melhor coisa que eu fiz. Pensa comigo. O Banco do Nordeste me deu crédito com as menores taxas e os maiores prazos do mercado. Pense num banco. Eu pago financiamento com facilidade e o meu bolso agradece. Estou até pensando em pegar mais crédito para ampliar a loja. Se eu te contar como os juros são baixos, você vai ficar passada. Pense positivo. Pense Banco do Nordeste. Converse com nosso gerente.